Fala aí pessoal, beleza? Vem dizer mais vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mano, desculpem, vídeo vai sair atrasado, mas vai sair. Tive uns problemas aqui, tive um negócio com a minha irmã aqui e já conseguimos aqui no computador dela, tinha dado problema, chegou uma cadeira que ela tinha comprado e, mano, deu mó rolo ali pra colocar lá pra dentro, fiquei atrasado, esqueci de renderizar o vídeo, achei que já tinha renderizado na minha cabeça, não tinha. Mas seguinte, guys, ó, está aqui, velho, super sorteio de Natal pra vocês, sorteio aí de quase 25 mil reais, cara, sim, não é um sorteio patrocinado, beleza? Está saindo totalmente do meu bolso, peguei aí uma parte do dinheiro que eu ganhei ali com o NFT, uma parte do CSGO.net que me paga ali pelas divulgações, beleza? Tirei ainda uma parte do brinde, cara, comprei aí pra, já, mano, brindes aí pra deixar aí pra 3, 4 meses, comprei também aí, velho, 31 facas e 100 gift cards pra sortear pra vocês e comprei uma skin de 15 mil reais que está escondida no meu inventário que eu vou sortear de ano novo pra vocês. Sim, ano novo alguém vai ganhar uma skin de 15 mil reais, um pouquinho mais, na verdade, chega quase em 20 mil reais ali, beleza? E, mano, o seguinte, cara, ai, não, não é essa faca aqui, beleza? Eu sei que já vai ter gente que vai vir aqui no meu inventário, vai bater o olho e vai falar Ah, é uma rubi, não, não é uma rubi, beleza? Vai ser uma alpe, beleza? De mais ou menos ali quase 20 mil reais que eu vou sortear pra vocês. E, mano, o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai estar sortindo pra vocês 31 facas, beleza? Elas estão todas anotadas aqui, ó, Karambit Doppler, Baionet Autotronic, Karambit Grat Safari, tem Tailon, tem Skeleton. São, de facas aqui, ó, são todas essas, vamos ver, faca, são todas, praticamente todas essas facas aqui, ó, tirando essa daqui, que é a minha faca, e, deixa eu ver, é, tirando essa daqui, são todas essas outras facas aqui, são de vocês. Ah, pandão, eu tenho que depositar alguma coisa pra participar? Não, mano, é totalmente gratuito, cara, claro, também tem como você ganhar, ter mais chances depositando, e, utilizando aí o código aí, mais, tem 20 facas totalmente gratuitas pra vocês. Como, guys? Seguinte, o sorteio está aqui, é, vocês têm que ir aqui, entrar em todos os requisitos aqui, participar de todos os requisitos aqui, beleza? É, preenche tudo aqui certinho pra estar participando, certo? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês exatamente o que vocês precisam. Ó, ó, sorteio tá aqui, lembrando que vai ser feito ao vivo o resultado pra vocês, beleza? Glim, ponto e ó, deixa eu abrir aqui. Vai ser feito ao vivo o resultado pra vocês, dia 24, às 8 horas, no meu canal da Twitch, no YouTube. Vou sortear e vou fazer a entrega ao vivo pra todo mundo lá, cara, beleza? Beleza? Ó, o que que você precisa fazer aqui? Vamos clicar em editar pra mostrar pra vocês? Tudo que você precisa fazer pra estar participando. Primeiro de tudo, seguir, se inscrever no meu canal do YouTube, PandãoTV, se inscrever no meu canal de NFT, que é o canal meu que eu vou estar abrindo aí, que vai ter muito sorteio pra vocês. NFT é o futuro de 2022 e fica de olho. Me seguir no Instagram, entrar no nosso Discord, nosso grupo do Discord lá, vai ter muito sorteio pra vocês também. Vem lá, eu posto muitas dicas, muita notícia lá. Seguir o CSGonet no Twitter, porque querendo ou não, todos os brindes aí que a gente dá todo ano aí, cara, é graças a eles aí desde o começo, beleza? Então eu consegui pegar um dinheiro bom, falei, vou retribuir toda essa confiança que o CSGonet dá em mim e vou fazer um sorteio aí muito top pro pessoal pra pegar um feedback muito bom. Juntar esse aí o meu grupo da Ixin aí, beleza? Me seguir na Twitch. Isso daqui, ó, você já faz se você já tá participando do sorteio de 20 facas, beleza? Se eu fizer isso daqui, você já, a partir da faca aqui, ó, você já vai tá participando do sorteio dessas 20 facas e 100 gift cards totalmente de graça, cara. Ah, tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Sim, convidar pelo menos 5 pessoas. Você vai clicar aqui, você vai gerar seu link, beleza? Você vai gerar seu link e você tem que convidar pelo menos 5 pessoas pro sorteio. 5 pessoas, entrou pelo sistema, ah, eu vou pegar, vou abrir uma guia anônima e vou entrar 5 vezes. Não, cara, esse daqui é o Glim, ele tem um sistema pra tá verificando se você realmente convidou. Ah, eu não tenho 5 amigos. Cara, vai jogar um CS, manda ali no MM, ali o link do sorteio, entra no grupo do Facebook, no WhatsApp, qualquer coisa. Manda pra sua avó, pra sua tia, pro seu irmão, pro seu primo, pro cachorro, pro papagaio. Tem que 5 pessoas entrar pelo seu link pra você tá válido pra tá ganhando qualquer uma dessas facas, beleza? A pessoa que mais convidar, vamos dizer que você aí convidou mil pessoas pro sorteio, você divulgou no TikTok, Telegram, Instagram, você divulgou em tudo. Você tem garantido uma baioneta autotônica de R$2.400. Tá R$2.200, hoje deu uma quedinha no seu inventário, cara, garantido. A segunda pessoa que mais convidar ganha uma carambite grade de safari de R$1.350. A terceira pessoa que mais convidar vai tá ganhando uma talon. A quarta pessoa vai tá ganhando uma faca cordame de grato safari. A quinta pessoa, uma esqueleto de camuflagem digital. Aqui, guys, seguinte, tem outra forma de você tá ganhando também. Como que é? Cara, ó, você tem aqui a parte, ó, print. Print, código, depósito, código NFT. No CS.Gonet agora, código amigo não existe mais. Mas, a partir de hoje, desse momento, dessa hora, das 6 horas desse dia, hoje, dia 9 do 12, não tem mais brinde, não tem mais nada, código amigo. Claro, quem já fez o formulário pra esse código vai receber, vai receber. Mas, a partir de hoje, só terá brinde pro código NFT. E, guys, como funciona, cara? Todo mundo, cada depósito que você fizer no código NFT, você pega, faz o formulário que tá aqui na descrição, no qual eu vou tá atualizando os brindes. Na hora que esse vídeo sair, os brindes já vão tá atualizados, beleza? Você vai fazer aqui o formulário pro código NFT pra você tá ganhando um brinde. Além disso, cada depósito que você fizer, você coloca a print aqui nesse sorteio e você vai ter uma chance a mais de ganhar o sorteio. Não, mentira. São 5 chances a mais, 5 chances a mais de ganhar o sorteio por cada print que você colocar, beleza? Esse daqui, ó. 5 chances a mais. Lembrando que todos aqui dá 5 chances, tá? Se inscrever no canal dá 5 chances, é visitar dá 5 chances, Instagram dá 5 chances, tudo dá 5 chances. Então, cada uma você vai ter 5 entres aí no sorteio, beleza? E, lembrando, guys, seguinte. Então, ó. Se vamos dizer, você depostou 100 vezes ali. Você fez todos aqui, deu 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 55. Você convidou 100, você ganha mais 500 entres. Dá uma chance de você ganhar uma faca e é muito grande. Ah, posso ganhar mais de uma faca? Não. Limitado a uma por pessoa, beleza? Pra ser justo, pra várias pessoas aí ganhar e todo mundo sair feliz aí, beleza? Não tem por que uma pessoa ganhar duas. E, guys, seguinte. Também, Karambit Doppler. Todo mundo quer Karambit Doppler. Vai funcionar da seguinte forma. A pessoa que fizer o maior depósito, dia 9 do 12, ao dia 24, às 8 horas, e colocar a print aqui, fizer o formulário e colocar a print aqui nesse sorteio, vão dizer que você depositou 1.000 dólares com o código NFT. Lembrando que é só o código NFT agora. Você foi o cara que mais depositou aí com o código NFT. Você fez o maior depósito. Lembrando que pode valer vários depósitos. Você chega, ó. Depostei 1.200 dólares em 5 vezes. Você chega, fala. A gente vai juntar seus prints e ver o valor. Conferir em live. A pessoa que fizer o maior depósito vai estar ganhando essa Karambit Doppler de nada mais, nada menos de 4.000 reais, cara. Ela estava 4.200 hoje mais cedo. Ela está oscilando um pouco. Mas são 4.000 reais. Além disso, você ainda vai ganhar o brinde garantido de uma faca, provavelmente, se você for depostar aí 400 dólares a mais, mais uma faca aqui do formulário de brindes, cara. Assim você vai ganhar uma Karambit Doppler mais um brindezão, cara. Vamos dizer, exemplo. Se você depositou ali 1.500 dólares, você ganha uma faca de 4.000 reais, uma Karambit, você ainda ganha mais uma faca de 2.000 reais aqui desse formulário. Você ganha 6.000 reais de brinde, cara. Mano, é muita grana. E você vai ter gastado 6.000 ali para depostar. É muita grana mesmo, cara. Ó, aqui está a soma de todas as facas, beleza? A soma média aqui deu de 21.000 reais quase. Mais os Gift Card, beleza? Vão dar ali mais ou menos 23.000 reais, beleza? De Natal, mais uns 15.000 reais aí de Ano Novo, que vai ser de 15 a 20.000 reais ali. É uma grana muito alta, cara. Então, velho, boa sorte a todos aí, cara, beleza? E deixa eu ver aqui, ó. Eu já falei das 20 facas. Qualquer um pode participar, beleza? Só fazer tudo que está aqui, ó. Preencher certinho. Lembrando que vai ser feito em live. Vai ser entregue em live para a maior transparência. Sempre presente transparência aqui no canal. Sempre vou continuar prezando, cara. Tudo em live, beleza? 5 facas também, ó. 5 facas serão sorteadas aleatoriamente, beleza? Essas 5 facas aqui, ó. Aleatoriamente para as 5 pessoas que colocaram print aqui, beleza? Além de vocês que estão colocando print aqui, além de concorrer, ter mais chances de ganhar as facas, ainda vai ter 5 facas sorteadas exclusivamente para quem colocou a print usando o código NFT, cara. Sim, além disso, você ainda ganha um brinde. É só isso? Não, cara. Os brindes ainda estão triplicados. Sim, cara. Olha o que eu comprei, manos, ó. Para essa semana, os 100 primeiros que depositar 1 dólar a 4 dólar com o código NFT, fazer o formulário, vai ganhar uma USP de 18 reais. 100 primeiros, beleza? 25, 50, 75, 100 USPs. Os 100 primeiros que depositar de 5 a 9 dólar ganharão o M4G que está mais ou menos aqui uns 25 reais, beleza? Então eu tenho que comprar até mais 50 dela aqui, ainda não terminou de comprar. São 100 M4G para depositar de 4 a 9 dólar e 100 USP para quem depositar de 1 a 5 dólar, beleza? Ah, fiquei em 101, não vou ganhar brinde nenhum? Não, vai sim. Normal, você vai estar ganhando o brinde normal, se você ficar fora dos 100. De 1 dólar você vai ganhar uma alp pata de 7 reais. E de 4 dólar mais você vai ganhar uma alp de 10 reais, beleza? Então está bem top, cara. Cara, comprei muito brinde, cara, beleza? Quem depositar 10 dólar ganha o quê? 10 dólar você ganha uma Glock, não essa Glock aqui, beleza? Uma Glock Water Elemental de 30 reais. Essa eu também não comprei ainda, vou estar comprando, vai estar no formulário aí, beleza? Estou vendendo umas facas aqui na Steam para comprar bastante, muito para vocês. Tem um limite aí que eu posso comprar por dia, Steam limita, mas cara, então é isso. Ah, remessas, pessoal. Estou fazendo as entregas também, dei uma atrasadinha nas entregas aí por conta que eu estava ajeitando esse sorteio, mas agora acabando esse vídeo eu vou já fazer, entregar tudo isso aqui que tem liberado para entregar e vou fazer um vídeo de comprovação de entrega para vocês, beleza? E, manos, ó, então são 23 mil reais nesse sorteio aí para vocês, cara. Boa sorte a todos. Faz todas as entradas aí. Cara, lembrando, quem vai ganhar a faca são quem está divulgando para os amigos, beleza? Ah, ganhei a faca e não divulguei para os 5 amigos. Vai dar para ver no seu perfil ali no local de sotear. Se você não tiver convidado pelo menos 5 pessoas no seu link, você não vai estar ganhando a faca, beleza? A gente vai ressortear. Então tem que convidar pelo menos 5 pessoas. Ah, por que você está fazendo isso? Cara, por que o YouTube não notifica nosso canal? O canal não cresce de forma alguma. A gente ganha 10 inscritos e perde 10 inscritos. O YouTube não notifica. Então eu estou investindo uma grana muito forte aí para estar fazendo marketing. Então, cara, pelo menos eu preciso da ajuda de vocês para essa divulgação, beleza? Então, mano, é aquilo, velho. E se tiver um bom feedback, cara, eu faço um super sorteio de ano novo e até mais do que essas skins de 15 a 20 mil reais que eu falei para vocês, beleza? Lembrando que eu ainda tenho os 100 gift cards de 3 dólares aqui do CS Bonet, que eu vou estar sorteando. Vão ser 31 ganhadores de facas e 100 ganhadores de gift cards de 3 dólares, cara. Boa sorte a todos aí, mano. Espalha esse vídeo aí, mano. Bora bater aí, velho. Ó, mano, lembrando que não é sorteio patrocinado. É totalmente do meu bolso, beleza? Então, mano, é isso, velho. Boa sorte a todos. Utilizei o código NFT aí, cara. Brindes triplicados, mais um super sorteio. É isso, bora para cima, velho. Só profite aqui no CS Bonet com o novo código NFT. Lembrando, não usem mais código amigo, agora é código NFT. E, manos, bora lá, velho. Vamos ver quem vai ganhar essas tacos aí insana. E, manos, bora lá, velho.